Bom dia gente, bem vindos ao meu canal, meu nome é Maria Aurora, para quem ainda não viu nenhum vídeo meu, sou fisioterapeuta e acupunturista. Essa semana vou estar mostrando para vocês o que é a sangria na medicina chinesa, porque a gente fala sangria, sangria, a pessoa fica com medo, fica imaginando que vai tirar muito sangue e tudo. A sangria, ela tem N funções, tá? Na medicina chinesa a gente fala que ela tira calor, que ela tira toxinas, que ela acalma, se você tem um ponto de tensão ela é muito boa para relaxar aquela musculatura, tá certo? Então a sangria tem N funções, tá bom? Eu vou mostrar para vocês, quem não é acupunturista não pode fazer em casa, tá certo? Com exceção de uma emergência, vamos dizer assim, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que está numa crise hipertensiva, uma pessoa que está com uma febre muito alta. Você pode fazer uma sangria no ápice da orelha ou na ponta dos 10 dedos da mão, que eu vou explicar, para levar para o pronto-socorro. É uma sangria de emergência, só. Fora isso, você não pode e não deve fazer, até porque você não tem o apetrejo para fazer. Para fazer uma sangria a gente precisa de álcool 70, a gente precisa de luva, a gente precisa de lanceta, que são coisas que o acupunturista usa, tá? E que você não vai ter no dia a dia na sua casa, você vai estar entrando em contato direto com o sangue de outra pessoa que pode contaminar você, você não sabe o que essa pessoa tem. Então é melhor que você não faça, tá bom? Não faça em casa, tá bom? Então, só veja como é que é, descubra o que é a sangria para você não, se você for fazer uma sessão de acupuntura, ah, vou fazer uma sangria, você não ter medo do que seja essa sangria, tá bom? Então eu vou usar o Erdian de exemplo, que Erdian significa ápice da orelha. O ponto do ápice da orelha a gente usa na aurículo da professora Juan Lixun, da doutora Juan Lixun, que é a chinesa. Eu gosto muito porque ele tira calor, ele acalma a mente, ele tira a dor, ele tira a inflamação, que é um calor na medicina chinesa, ajuda a baixar a febre, que é calor na medicina chinesa, abaixa a pressão, que é calor na medicina chinesa, aumenta a imunidade, ajuda você a acalmar sua mente para você enxergar melhor os seus problemas, enfim, ele tem N utilidades, por que não vou fazer, tá certo? Da ponta de todos os dedos, o ponto se chama Xixuan, 10 de fusões, também é ponto de emergência, a gente usa para trazer a consciência, uma pessoa que teve um desmaio, uma pessoa que teve um AVC, uma pessoa que está com uma hipertensão, uma crise de hipertensão, febre muito alta, a gente usa para baixar isso e levar para o pronto-socorro. VG14, que é aqui atrás, na sétima vértebra, que é o Daisui, a grande vértebra. Então, esse ponto aqui também é um ponto que tira calor, é um ponto muito usado em tratamento de acne, em tratamento de alergia, tratamentos, no geral, de pessoas que têm algum tipo de problema de pele relacionado ao que a gente chama na medicina chinesa calor. Então, esse ponto tira calor, é muito bom esse ponto. Também, num pico de hipertensão, num pico de febre, a gente pode estar usando esse ponto na medicina chinesa. Esse aqui eu vou fazer com ventosa, uma coisa um pouco diferente. Os outros eu só vou picar e sangrar um pouquinho. Vou ter aí meu modelo, meu marido, Luiz, quero agradecer pela participação no vídeo. Então, vocês ficam aí com essa demonstração de o que é a sangria, essa desmistificação. Pra quem não conhece, fica conhecendo e espero que vocês gostem do que vocês vão ver, tá certo? Bom, gente, estamos aqui, peguei o modelo. É... A gente vai ver o ponto erdian. Erdian significa ápice da orelha. Então, pra eu achar esse ponto, eu dobro a orelha. O ponto mais alto é o erdian, né? Então, vamos fazer essa piscinha da orelha. Aí a gente vem com a lanceta, dobrei, faço o curinho. Pronto. E aí eu vou sangrar essa orelha. Essa sangria, ela é boa pra acalmar a mente. Bom, gente, agora vamos lá pros pontos da ponta de todos os dedos. Eu não vou fazer em todos os dedos, até porque eu não vou judiar dessa pessoa que tá sendo um exemplo aqui. Não tá precisando disso. Vou fazer só em dois. Esses pontos, eles se chamam xixuan. São as dez difusões em chinês. Numa situação de emergência, de uma hipertensão, de um AVC, de uma perda de consciência, você pode furar todos os dez dedos. Por isso, dez difusões. A ponta dos dez dedos das mãos, tá certo? Pra pessoa recobrar a consciência e você chamar um socorro pra ela, tá? É uma emergência. Então, eu vou fazer a asepsia do local. Vou fazer em um primeiro. É um ponto dolorido, tá? Ó. Não preciso tirar muito, não. Principalmente hoje. Só pra vocês verem, tá? E vou no outro, a mesma coisa. Então, eu pego aqui, tá vendo? O furo. Quanto mais rápido, menos doloroso é pra pessoa. Lembre-se disso. Tá certo? Beleza? É isso. E aí, vai fazer em todos os dedos da mão, tá bom? Pode ser feito também no do pé, mas é melhor fazer só nos da mão, tá bom? Eu volto no próximo vídeo com sangria, com ventosa no VG14. Gente, aqui a gente vai fazer agora no ponto da Zui, que é o VG24. significa grande vértebra. Ele fica aqui na região de C7. Pra que que é bom esse ponto? Ele tira calor, é bom pra tratamento de acne, tá? Tratamentos de pele, de alergia, então, febre, é um ponto muito bom. Também pra hipertensão, enfim, mas, principalmente, tratamento de acne, eu gosto de usar ele. E de alergia. Então, vamos lá. Primeira coisa. Eu vou fazer furinhos aqui, tá? Nessa região da C7, da última veca. Aí, eu venho com a minha ventosa. E vou fazer a sucção. E aí, ela vai puxar o sangue pra eliminar as toxinas da região. Aqui, provavelmente, não vai sair muito sangue. Ele tá como modelo, tudo, né? Então, talvez ele não tenha muito o que eliminar. Eu volto já já com o resultado. Bom, tamo voltando aqui. Eu vou tirar. Vou liberar aqui. Ó só. Ó. Quanto sangue. E é um sangue grosso e escuro que sai. Tá vendo? Aí, eu tiro da minha ventosa. Opa! Solto a camisinha. E jogo fora. A região vai ficar marcada. Mas é normal. Passo um álcool. Que já tá preparado. Também vou jogar fora. E era isso que eu queria demonstrar pra vocês hoje. Bom, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que tenha sido esclarecedor pra vocês. Tá certo? Volto a dizer. Não façam em casa. Vocês precisam de material adequado. Porque entram em contato com sangue. Sangue pode contaminar. Então, evitem fazer em casa. Não façam. É bem perigoso. Tem que ter muito cuidado pra fazer isso. Tá certo? Só quem realmente, por exemplo, da área da saúde. Ou da medicina chinesa. Enfim. Que ainda não conhece. Ou que não costuma praticar pra esse tipo de coisa. Que fique aí uma dica a mais pra vocês. Espero ter ajudado. Espero que vocês tenham gostado. Semana que vem eu volto com mais um vídeo pra vocês. Tô pensando em fazer o doim pra constipação ou algum tipo de problema intestinal. Tá certo? Tem uns pontinhos legais pra usar com doim. Tá bom? Então, não perca. Semana que vem a minha dica. Assinem meu canal. Vão lá no meu canal. Se tornem membro. Vejam os blogs, os fóruns. Que é www.auroracupuntura.com Tenho minha página no Face. Curtam lá pra mim. Mais uma vez eu quero agradecer meu maridão, Luiz. Por ter participado desse vídeo. Obrigada, Luiz. Beijo pra você, amor. E obrigado a todos por terem assistido. Espero que vocês tenham gostado. Até semana que vem. Tchau. Tchau. E aí